Salve família, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o Misael do Projeto Família Sem Destino Estamos passando por Ilhota Aqui já é Ilhota? É Gaspar, né? Passamos por Ilhota, estamos chegando aqui na entrada Que seria a entrada de Visa mais ou menos ali, né? De Gaspar Conhecendo aí o Moendão, Cachaçaria Moendão Vamos trazer pra vocês aqui como funciona O faixa de envasalhamento Quantos anos já que eles estão trabalhando com isso aqui já Vem de geração aí já, né? Estamos aqui com o Adriano Prazer, cara E o Adriano hoje aí já é o filho dos donos aí do Moendão Adriano, você falou pra mim ali O tempo já que vocês têm Quantos anos já estão já da Cachaçaria? Já vai fazer mais de 100 anos que vem da família produzindo cachaça Mais de 100 anos Eu sou o meu bisavô, a história Foi passando de geração Meu bisavô pro meu avô Hoje pro meu pai E hoje você que está assumindo a bronca aí Show de bola, pessoal Vou mostrar pra vocês Vamos ali rapidinho mostrar aquela parte pra galera ali A parte aqui, pessoal, da cachaça deles Adriano, fala um pouquinho o que você falou pra nós aqui Vamos mostrar pra galera aqui Aí, pessoal Que fantástica Fala um pouquinho pra mim que eu não entendo muito de cachaça Então, lá tem a ouro, alguma coisa assim A gente começa produzindo uma branquinha Certo A tradicional seria, né? Coisas envelhecidas em Barril de Carvalho Certo Vários tempos de envelhecimento Um ano e meio, quatro anos e meio Seis anos, dez anos E a nossa prêmio foi considerada a melhor cachaça do Brasil O ano passado em Minas Gerais Olha que linda, galera É, a cachaça que foi duplo ouro Fantástica Ela participou com outras marcas de cachaça, né? Ela participou com mais de 450 marcas de cachaça diferentes Do Brasil inteiro Que show, cara E ganhou em primeiro lugar Olha que boa Quer dizer, então o negócio é bom E eu provei, galera Fantástica, maravilhoso Muito boa mesmo E uma círculo que é envelhecida Como é que é o esquema? Eu tenho as envelhecidas Vários tempos de envelhecimento, né? E depois é uma coisa de sabores também De frutas Ah, cachaça Ah, tem outras aqui Ah, aí, ó Vai provar uma, hein, Jéssica? Coca, abacaxi, banana Canela, pêssego Gengibre Oi Jéssica, coi de cachaça Ô, Adriano É... Você falou, mas como é que é o negócio? Envelhecida no barril de carvalho? Envelhecida no barril de carvalho Isso seria o que? Para agostar mais o sabor dela? A cachaça, ela é feita branca E quanto mais tempo ela fica no barril de carvalho Mais suave ela vai ficar E aonde que dá? Seria que dá as cores? É aonde que dá a cor Então, na verdade, não é tipo um tingimento na cachaça Não, não, não Para o pessoal saber Porque a gente é meio de fora Então, a cachaça em si, ela seria branquinha mesmo Toda cachaça produzida, ela é branca Certo Nenhuma cachaça é produzida, assim, amarela já, né? Ah, tá Como que ela fica amarelinha? Envelhecendo nos tonéis de barril, né? Ah, tá aqui, pessoal Aí, ó, os tonéis de carvalho, ó Que bacana Uma é adicionada uma fruta para dar a cor e o sabor, né? Ah, tá Então, aí quanto mais tempo, mais amarelinha vai ficando Quanto mais tempo, mais amarelinha Mais suave, mais gostosa para tomar Quanto mais velho é melhor Quanto mais velho é melhor Isso é igual a mim, na verdade, né? É, verdade Muito show de barulho Mostrando aqui, pessoal, aqui a loja deles, pessoal Fica na entrada, então, de Gaspar Seria isso aí Procurando a que vocês vão encontrar aqui, ó Pessoal aí da loja Ó, tem uns tiragosto aqui também, ó Pequenininha aí para você Que gosta de carregar uma dessas pequenininhas E nós vamos mostrar ali agora A parte ali seria Vamos, eu quero sim Quero sim, vamos lá conhecer É que a gente está em manutenção agora Que a gente está entre sapos A gente não está produzindo ainda Ah, não, tranquilo, tranquilo Mostra para o pessoal como é que funciona Mais ou menos, pessoal Entender o que você falou Para a gente Aqui é uma parte do envelhecimento, né? Certo Onde a gente, a Receita Federal Vem lá com os barris Aí, pessoal, fica lacradinho aqui, ó Não abre enquanto não der o tempo exato Seria isso Bacana, legal Chegou em determinado ponto E a gente deslacre e abre o barril, né? Certo Olha lá o tamanho daquele barrilzão, hein? Uma cachaçinha bacana Estamos aí, pessoal, conhecendo aqui, ó Abriu para nós as portas aí do Moendão Obrigado, viu? Só um agradecimento aqui Por deixar a gente apreciar isso aqui Que nós nunca vimos do interior do Paraná Mas a gente nunca viu uma cachaçaria E como funciona? Você falou também que tem um procedimento Como é que funciona? Tem um procedimento Esse primeiro tanque aqui Onde é que a gente recebe o caldo de cana Ah, tá Que é a mesma garapa que a gente toma, né? Então vem o caldo de cana Vem o caldo de cana E o caldo de cana Eu jogo ele para aquela sala Onde é que vai a zona de fermentação Ah, tá Onde é que eu vou fermentar esse caldo de cana agora Ali seria a parte da fermentação Onde ficaria Um tempo também, seria? Aqui ele fica 24 horas Nesse processo de fermentação Certo Que é onde é que vai comer as moléculas de açúcar Que tem na cana E transformar em álcool, né? Legal, legal Aí depois da fermentação Eu vou destilar, né? Para tirar o álcool que tem ali na cana Certo Aí tira Mas quando ela vem Vem só o caldo mesmo Só o suco ali Da cana, por exemplo Da garapa Ela vem só a garapa Só o suco Caldo mesmo Depois do caldo pronto A gente joga no fermento, né? Vai acontecer a queima do açúcar Para a transformação do álcool Legal, legal Depois de transformar em álcool A gente joga no alambique No alambique? Isso Olha que maquinário Deixa eu filmar aqui para a galera Aqui Olha aí, pessoal Olha que fantástico Essa indústria da moendão Aqui em Gaspar, né? Em Gaspar Se tiver passando por aqui, pessoal Se quiser vir passar aqui Prestigiar o pessoal aqui Provar uma cachaçinha Que é top Eu provei ali E eu provei aquela mais top ainda, né? A premium A premium, é Tô enjoado, hein? Provei a premium, cara É fantástico Parece uma cachaça maravilhosa E aqui você falou Que ela faz Destilação Destilação Esse aí é o famoso alambique, né? Certo E aí agora o caldo de cana fermentado Eu vou jogar no alambique E vou aquecer Ah, tá Aqui tem um fogo Aqui é um forno É um forno E o aquecimento desse caldo de cana Aqui embaixo Vai começar a evaporar Certo O vapor daquele caldo de cana Ele vai começar a vir pelos canos Aqui é O vapor que seria a cachaça O vapor do caldo de cana é a cachaça Aí, pessoal Você não sabia O vapor que vem do caldo de cana Que é a cachaça Então, na verdade, não é nenhum líquido Seria só o vapor Que se transforma Que se transforma em líquido E deixa eu falar E aqui eu tô vendo Que a temperatura Ela vai alta pra caramba Atinge o que é isso aqui? Ela chega ali a 90 graus 90 graus Que fantástico, cara Então o nome disso aqui é? Alambique Alambique Esse é a parte do alambique E do alambique ali, então? Aí o alambique O vapor dele Ele vai correr por essa aqui Ela é uma resfriadeira Ela sobe tudo ali, ó Passa nos canos ali, pessoal O vapor Aí pro vapor se tornar líquido Ele tem que ser resfriado, né? Aí por fora disso Ele tem água Pra resfriar o cano Que tá passando o vapor Aí ele resfria E ele sai a cachaça branquinha E aqui sai a cachaça branquinha Que daí seria Então o que a gente tava falando Lá no começo A cachaça branquinha Que é a tradicional A tradicional Bacana E depois ali Que as que vão separadas Que vai pro barril Pra ficar mais tempo Isso Quanto anos o máximo Que você já deixou assim? Rapaz, ela é 10 anos 10 anos de cachaça no barril Gente, pensa Que fantástico Cara, parabéns, viu? Parabéns, muito legal Muito interessante Você gostou, filho? Conheceu a cachaçaria? E é isso aí, pessoal Tá aqui, ó O prêmio que eles ganharam Certo? A melhor cachaça de Moendão Olha que fantástico A primeira vez Família Sem Destino aí, ó Entrou Conheceu uma cachaçaria Certo? Brasileira Ganhou Concorreu com outras aí, ó Tá? E A melhor cachaça do Brasil Moendão Tá aqui, ó Se você estiver passando por aqui Vim conhecer a cachaçaria Ali fica os tunéis De envelhecimento ali Pra envasamento, né? Tem alguns Negocinho também aqui De barrilzinho, né? Você levar de presente Se você gosta de uma cachaçaria Dá uma cachaçinha aí, ó Ponha na sua churrasqueira Dá de presente pra um amigo Beleza? E aqui é outra parte também aí Onde fica os tunéis As cachaças aqui já estão prontas Pra envasilear, né, morzão? Tem sabor, ó Ah, essas aqui são de sabor? Coco Olha aí que legal É, tem vários sabores ali Coco, pêssego Fechou, família? Espero que vocês tenham gostado Do videozão, né, morzão? É isso aí E essa aqui, ó Essa aqui é a prêmia deles aqui, ó Essa é a cachaça prêmia aí Que foi ganhada aí Concorreu com as outras Marcas de cachaça aí Então Moendão É isso aí? Isso aí Em Gaspar, Santa Catarina Ok, você gostou de conhecer? Opa Maravilhoso, né, Zezão? Toda cachaça começa nessa Toda cachaça começa nesse Caldo de cana Que a gente fica bebendo na estrada É isso aí, Marcas de cachaça É isso aí, Marcas de cachaça começa Dá uma molezinha, né Olha que linda a loja deles aí, pessoal Vou deixar aí pra vocês Relistados Já passando por aqui Olha o que que acham aqui Tem uma vespa Olha que legal, mojão Olha aí, Zezão Você viu que motinha linda? Tem bastante artesanato também, pessoal Fica na beira da estrada aqui Bastante artesanato pra você levar de presente pra alguém Tábua de carne, berrante É muito bacana, muito interessante A gente quis passar por aqui Falaram bastante desse moendão E a família sem destino veio conhecer E trazer pra vocês Artesanato Olha, ovelhinha? É uma ovelhinha De pele de ovelhinha de verdade Olha que legal É de pele de ovelha mesmo Olha, bastante artesanato A gente gosta de artesanato Olha aqui, mojão Muito bacana, pessoal Então se você estiver passando por aqui Vem prestigiar o pessoal aí, tá bom? Abriu as portas pro Família Sem Destino Trazer pra vocês aí Filmamos aí pra vocês aí A fábrica deles aqui De moendão De Gaspar Bom, pessoal Vamos ficar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E se você estiver passando por aqui Entre Gaspar aqui Na entrada de Gaspar, né? Isso aí O endereço daqui? Aqui na rodovia Jorge Lacerda Número 6404 É isso aí, pessoal Vem conhecer o moendão aí, tá bom? Abriu as portas pra Família Sem Destino Estão trazendo pra vocês E também levando aqui um presentão, né, mozão? Eu vou esconder esse presente A cachaça deles aqui, ó, pessoal Olha que fantástico Cara, obrigado, viu? Deus abençoe, tá bom? Obrigadão Família Sem Destino agradece E deixar o Instagram deles aí também pra vocês aí, tá bom? No canal do YouTube aí, beleza? A família tem Instagram lá? Moendão Cachaçaria Moendão Cachaçaria Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau